Assunto ne, ato rússi primeiro-ministro Tauru Matangruac, a foi informa Serviço Guvarunian, dele medidas prevenção Covid-19, para o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta semana ne. Tauru Matangruac, até tem comissão interministerial nebelidera rússi vice-primeiro-ministra Armanda Berta dos Santos, mas sejarei preparação roto, ato realiza vacina para a cidade da Uncira, para em Hiraimur vacina ne, toia Timor-Leste. Tauru Matangruac, até tem comissão interministerial, ou comissão técnica, que depois prepara um plano baile da União. E então a comissão interministerial se lidera rússi vice-primeiro-ministra Dona Berta, ministra atual, ministra de solidariedade social. Além de nem basear a declaração no seu Ministério da Saúde, e fulano maio tinangne, sejalau campanha, quando a vacina, não é fulano zunho, vacina refere, se toia Timor-Leste. E a lorom, srano e singura fulano, coordenadoras de Covid-19, mostre clara, Timor-Leste se utiliza vacina, honraram atrás de necas. Lolita Cabral, Tito Lévio, Giamen.